Oi gente, Vania passando no canal trazendo a grande pedida, me pediram para trazer um bolinho de cenoura aqui para vocês Estou trazendo hoje da forma mais fácil de fazer Aqui eu tenho duas cenouras, gente, cortadas em rodelas ou pode ser também raladas, tá bom? Três ovos, uma xícara de óleo, todas essas medidas eu medi nessa xícara aqui de 200 ml Duas xícaras de açúcar, uma colher de sopa de pó royal, aqui duas xícaras de farinha de trigo E a forma, gente, eu já passei margarina e polvilhei bastante, olha isso aqui Então aqui tá todos os ingredientes da receita e a gente vai precisar de um liquidificador porque vai ser direto Oi gente, então bora aqui, ó, o liquidificador, vamos colocar as duas cenouras Os três ovos O copo de óleo Vou começar a ligar aqui no modo pulsar rapidinho Vou acrescentar o açúcar agora Os dois copos, o primeiro, o segundo E vamos novamente Agora vamos começar a colocar a farinha São duas xícaras E vamos começar a bater novamente Agora a gente vai acrescentar uma colher de sopa De fermento, gente, royal, viu? Ó Depois que a gente coloca o fermento, a gente não bate mais Vocês verem que ele vai soltando as bolinhas de ar Pronto Olha isso, tá pronto agora Eu vou mudar as posições Pra gente colocar naquela forma que já tá totalmente polvilhada, tá bom? E o forno a gente vai colocar entre média 180 graus, né? A 200, cerca de 35 a 40 minutos Vamos mudar as posições aqui só um minutinho Oi gente, a forminha já tá aí Vou virar a massa com vocês É só levar o forno, tá bom? Levar o forno ali de 180 graus Cerca de 35 a 40... Ai, José, vai enrolando a língua 40 minutos Assim que é assar eu volto com vocês Oi gente, voltando aqui com vocês Deixou o nosso bolo, né? Por uma noite pra esfriar Agora eu vou virar ele aqui com vocês Para que não quebre Influída aí se não quebrar, né meus amores? Entendendo o céu Será que vai quebrar? Vamos rodar o bichinho aqui Tá agarrando um lado Só uma agarradinha, sem problemas A gente vai virar ele agora pra colocar a caldinha Quando que ficou bonito Mas é dessa forma mesmo, gente Dá uma agrudadinha Mas sem problemas A caldinha aqui, como eu disse Vou mostrar pra vocês Eu fiz Fiz ela com meia caixinha de leite condensado Três colherzinhas de toddy Ó E meia xícara de leite Gente, sempre tem um menino pra rapar o copinho aqui, né? Que é o menino aqui da vez ao esposo Que vai rapar Olha que delícia Agora vamos cortar Tem um pra comer também Olha isso Tchau 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 Que delícia Meu Deus Gente do céu Perdição né Olha isso Olha que delícia Só que vocês sabem que a Vânia não pode comer Tem uma pessoa aqui pra comer pra gente A Sara tá aqui do lado Vai provar um pedaço Tá louco, o canal só tem sabão né E agora tem comida Meu Deus Então meus amores, a Sara tá provando ali né Vocês quem me segue sabe o que que pra mim Gente do céu, se eu pudesse A Vânia tá intolerante a frutose Não pode tá comendo doce Como que tá a Sara Maravilhoso Uma delícia Gente do céu gostou Tanto tá mais do que aprovado né Como eu disse atendendo a vários pedidos aí do canal Que já tinha me pedido Vânia traz um bolinho pra gente Olha que dá vontade até de rapar gente Fundir na forma E o canal tá aí recheado Tanto sabões líquidos Detergente, sabões em barra E agora com comida também né Bolinho Tem as lives aí também Ó gente, dá muito like Compartilha bastante aí Fortalece bastante no like Dessa forma Faça com que a receita chegue a mais pessoas aí Tá bom meus amores Tchau Tchau Mas fiquem com Deus Tchau 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 Tchau